A noite está linda, maravilhosa E a madrugada será deliciosa também Quanto frio eu passei esperando, meu bem, seu calor Esta noite eu quero marcar nossas vidas com muito amor Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vamos fazer a videoaula da música Noite Maravilhosa Do César e Paulinho A música aí feita no tom de Mi Maior Uma música, uma valsa muito bonita no ano passado Mas que é sucesso até hoje nos bailões, ok? Então vamos à videoaula de hoje Então a videoaula desta música Feita aqui no tom de Mi Maior Noite Maravilhosa do César e Paulinho Começa aqui Agora vem a segunda parte Música Música E aí o finalzinho Certo? Aí cai no acorde e entra cantando A primeira parte da mão esquerda Você vai usar o Mi E o Si E também usa o Lá Nesta música, que são estas três notas aqui O Mi, o Si e o Lá Começando aqui Música 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 E o Si Música Música E o Mi É, não usa o Lá Só usa Mi e Si Só duas notas na introdução Depois na parte cantada vai usar Lá Sim Mas na introdução é só duas, tá? É, tem uns... São as coisinhas, por exemplo, aqui É... Música Música Essa parte aqui, ó Dá um trabalhozinho Fica bonito na música, né? Música Então esses enfeitezinhos Pode fazer, né? Beleza, então? Então esta é a videoaula de hoje Música